E aí galera, boa tarde, são 13 horas e 55 minutos, saindo aqui do Ceará, do ABR 304, KM 72, passando aqui pela, essa BR que é a litorânea, estádio do Ceará, do Fortaleza, já passamos, graças a Deus missão cumprida, deu tudo certinho, entrega, tô indo vazio, tô indo pra Recife, vamos passar lá em João Pessoa, Rio Grande do Norte, vamos embora, Mossoró, pegando essa estradona aqui que tá boa, tá um dia bonito hoje, calor evidentemente, sexta-feira, dia, não meia ler, dia 12, dia dos namorados, dia 12 de junho de 2015, a retona aqui, o asfalto tá bem bom, a polícia rodoviária me parou lá atrás, eu tava na CE e eu não sabia de sair, disse que tem que ter uma tal de ETE, uma autorização de transporte lá, um negocinho, de trânsito, pra rodar em toda, todas as CE, que são as rodovias estaduais dentro do estado do Ceará, tem que ter uma autorização, essa autorização é emitida gratuitamente, pela internet, se eu entrar no site do Detran do Ceará e imprimir, mas a empresa não havia passado essa informação pra mim, e eu questionei o policial pelo fato de não ter nenhum tipo de aviso na estrada, que não podia rodar, que podia, ele falou que tava no Código Nacional de Trânsito, então, sei lá, eu comi bola, a empresa comi bola, não sabia disso não, mas eu conversei com ele lá, sem problema, ele usou o consenso e me liberou, tocou embora, não questionou muito o fato, pelo fato de a gente quase não tá rodando aqui, pra esses lados, né, mas é mais um conhecimento aí que eu aprendi, tô sabendo, e na próxima vez aí eu vou... vou falar pra firma fazer isso, né, entrar no site do Detran do Ceará, do Ceará, e imprimir essa ETE, que é gratuito, pra poder transitar nas rodovias estaduais do estado do Ceará, então, tem que ter essa autorização, senão, é feita a notificação, mas, tirando esse empecilho aí, tá tudo tranquilo na viagem, embora todas as entregas aí teve, os clientes aí que, me lascar todinho, né, tudo entrega meio ruim, só, acho que só uma lá em Teresina, que foi, foi meia boca lá, segunda entrega, tomar o resto, e tudo entregazinha ruim, essa uma de ontem ali, na Barra do Ceará lá, porque ergui fio lá, pra poder passar, tinha uma árvore no meio da rua, foi complicado, viu, olha esse que ele é bonito, olha aí, ah, bicho, valeu galera, um abraço, boa tarde, ótima sexta-feira, uhuuu, hoje é sexta-feira, sabe o que isso significa, porra nenhuma, tem um monte de estrada, pra tocar aí, né galera, eu não tenho vídeo social não, é só vocês mesmo, valeu galera, um abraço, até depois.